A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cumpria resignada Pensando numa alvorada De nova luz, nova vida Mas foi pior o tormento Negaste-me um só alento E fiquei fraca, vencida E assim finda o meu penar Sinto a luz se me apagar Vejo a morte enfurecida Dá-me ao menos o consolo De morrer junto ao teu colo Já que me roubaste a vida Dá-me ao menos o consolo De morrer junto ao teu colo Já que me roubaste a vida De morrer junto ao teu colo Já que me roubaste a vida 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 Já que me roubaste a vida